Música Tanto que chorer, tanto que ainda vem Nada por mim, não se quer a minha vez Tanto que eu ouvi, abandona esse Deus Mas me vem, minha fé, minha fé, dizer Vincidade de Deus, o meu Deus me parceiro Viva a ser milagre, escutarei Eu sonhei, eu fui mananciar De águas tubas a brotar Deus me escolheu, tá aqui, milagres me esportar O meu passado é de milagres E o meu presente é de milagres E o meu futuro, o meu poderá O milagre novo vai se contar Onde confiam, o que nos confiam Que Deus abria preparado para mim Eu só sei que sempre há Milagres me esportar O meu passado é de milagres Que Deus me esportar E o meu passado é de milagres O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres E o meu, o meu poderá, o milagre novo vai se contar Onde o meu vida, o que eu não ouvirão, o que meu caminho é preparado para ti Eu só sei que sempre há um milagre que eu vou contar O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres E o meu, o meu poderá, o milagre novo vai se contar Onde o meu ouvirão, ouvirão, o que meu caminho é preparado para ti Eu só sei que sempre há um milagre que eu vou contar Eu só sei que sempre há um milagre que eu vou contar Eu só sei que sempre há um milagre que eu vou contar Eu só sei que sempre há um milagre que eu vou contar